E aí, galera? Beleza? Eu tô sozinho aqui na rádio. É, eu acho que eu vou mexer num monte de botão aqui. Será que pode, não? Ah, não vou mexer, não. Aí depois alguém entra aqui, vê que eu tô aqui sozinho. E vai saber que foi eu que mexi, né? Você acha que eu devo mexer? Hã? Não? Eu vou mexer. A minha mão tá coçando pra mexer. Eu vou mexer. Eu tô com vontade de mexer. Eu vou mexer só naquele ali, ó. Pode ser? Vem comigo, então. Vamos mexer. Eu vou mexer com a boca, que é a minha mãozinha. A minha mãozinha não tem coordenação motora. Não tá focando? Por que que não tá focando? Tem alguma criança aí? Nenhuma criança? Ah, eu quero ver uma criança! Não tem? Por que que o meu olho tá assim? Ah, arrumou agora. Eu vou mexer no botão ali. Vamos mexer no botão. Vou mexer no botão. Não aconteceu nada. Eu vou embora antes que alguém chegue. Você não fala pra ninguém que eu vim aqui não, tá? Tá bom, amigo? Amiga? Será que tem alguém aí? Eu vou embora antes que alguém me veja. Mas eu volto, tá? Tchau. Tchau mesmo. E eu volto mesmo, tá? E não é pra falar pra ninguém que eu estive aqui. Vou embora. Agora eu vou. Fui.